Oi meus amores, olha o que eu estou trazendo aqui para vocês hoje Hum, um perfeito empadão de frango com catupiry Ai gente, é maravilhoso E aí, vocês querem aprender? Então, vem comigo! Para começar a nossa torta de frango, a mais gostosa que você já comeu na sua vida Uma torta de frango com catupiry, gente, é muito bom Eu vou começar pela massa, então vamos lá Eu vou precisar de 1 kg de farinha de trigo Vou precisar de 500 gramas de quale Umas 3 colheres mais ou menos de óleo Um ovo e sal É só isso a nossa massa Vamos lá Como estão vendo, olha, coloquei tudo dentro desse pote Todas aquelas, aqueles produtinhos E eu falei que em média umas 3 colheres Por que, gente? Porque pode ser que a massa não dê, liga E aí a gente precisa de mais de 3 colheres de óleo, tá? Mas eu já coloquei as 3 colheres aqui E agora eu vou colocar a mão na massa Para a gente juntar todos esses ingredientes aqui Tá bom? Então vamos lá Aqui está o resultado final da nossa massa Olha como é que ela fica, gente É assim, ó Você vai abrir Ó Viram? Perfeito o final da nossa massa Então agora a gente vai cobrir a nossa forno Tá bom? Para fazermos o nosso recheio Eu estou aqui com peito de frango desfiado Eu tenho aqui mais ou menos 1,3 kg Mais ou menos de peito de frango Que eu cozinhei apenas com sal e desfiei Agora eu vou levar ele ao fogo Primeiro eu vou fazer um temperinho E colocar ele lá E depois eu vou fazer o molho Vamos lá Então vamos lá Olha só como é que eu vou fazer o meu tempero Eu coloquei aqui uma colher de banha Estou aqui com o nosso molho pronto Aquele molho que eu já ensinei a vocês como fazer Vou dar uma douradinha nesse molho pronto Vou jogar meu frango e vou jogar um molho de tomate aqui Vejam aqui, já joguei o meu frango E agora eu vou vir com o molho de tomate E jogar aqui no meu frango Como vocês viram, olha Nosso frango já está com o molho de tomate Agora vamos colocar sal E aí fica do gosto de vocês Colocar ou um sazon Ou um caldo quinoa Para dar aquele gostinho a mais no frango Eu vou colocar aqui o que eu tiver em casa Que eu uso os dois na verdade Tá bom? Então vamos misturar E vou colocar aqui Vou pegar meu sazon aqui E para deixar o nosso frango cremoso Eu estou aqui com um copo de água Que eu coloquei aqui duas colheres de sopa de maisena Vou colocar no nosso frango E vou voltar a mexer Até ele começar a ferver E aqui está o nosso recheio já pronto Gente, se vocês gostarem também de azeitona De milho verde, de ervilha Podem colocar também aqui nesse recheio Tá bom? Mas como meus filhos não gostam Então eu não coloco Porque nós estou fazendo para dentro de casa Mas se você for fazer para sua família Eles gostam Se você for fazer para vender As pessoas também de fora gostam Tá bom? Então é uma sugestão aí Com a nossa massa que já fizemos E tivemos que botar na espera Agora já vamos utilizar Aqui vamos colocar ela aqui nesse pirex E vamos forrar o nosso pirex Vamos espalhar assim Tá vendo? Em todo o pirex E aqui aos lados também Com o nosso pirex todo forrado Por baixo e dos lados Agora eu vou vir com o nosso frango desfiado E colocar aqui por cima Olhem meus amores Coloquei todo o nosso frango Estão vendo ali na panela? Vazia Já coloquei todo ele para cá E agora eu vou vir aqui com o nosso catupiry Colocar o nosso catupiry E colocar por cima Gente é muito bom Vamos lá Como podem ver Coloquei o nosso catupiry E agora vou espalhar Melhor com uma colher Que eu aproveitei o bico do saquinho do catupiry Por isso que ele saiu assim Vou espalhar com a colher E depois cobrir com a nossa massa Aí eu vou usar aquele truque Que eu já ensinei para vocês De como fazer a cobertura Do nosso empadão Da nossa torta Com aquele truque do plástico Tá bom? Então vamos lá Nosso catupiry bem espalhado E agora vamos para forrar a nossa massa Nosso pirex aqui E aqui eu estou com o plástico Estão vendo? Coloquei a minha massa aqui em cima desse plástico E tenho com a outra parte do plástico Que eu abri E vou colocar por cima Esse é o truquezinho que eu ensinei naquele vídeo Em que eu tenho mais de um milhão de visualizações Mas vamos lá Aí eu vou, pego e vou amassando Amassando aqui com a colher E vou espalhando Fazendo assim Com a nossa massa Até ficar do tamanho do nosso pirex E cobrir ele Então vamos lá Então meus amores Aqui está a nossa tampa Que eu ensinei vocês a fazerem O nosso plástico Aquele truquezinho E eu vou jogar essa tampa para cá Então como é que a gente vai fazer? Vai vir com cuidado E puxar O bolo aqui Mas pode acontecer O que vocês fazem? Puxa um pouquinho para cá E acontecendo aqui É só vir com cuidado E a gente vai puxando Sobrou aqui Eu venho E cubro aonde Ficou destampado Tá bom? Isso é coisa que pode acontecer Então até bom que aconteça Quando filma Para vocês verem Que não acontece só com vocês Acontece com a gente Que também tem prática Então quebrou um pouquinho Vai lá e emenda Mas é só pela praticidade De colocar aqui em cima Tá vendo? Agora vocês tiram O restante E você agora vai pincelar um ovo Aqui em cima E levar para o forno Porque a nossa massa aqui Já está toda prontinha Coberta Bonitinha Então meus amores Eu acho que eu esqueci De falar para vocês Porque agora aqui Eu vou passar Esse ovo Com gema Que eu bati Vou passar aqui Por cima Do nosso Na verdade Vou pincelar E vou levar ao forno E olha O que acabou De sair do forno Gente Olha essa Esse empadão De frango Com catupiry Hum Ai gente Dá água na boca Agora vamos cortar Um pedacinho Para experimentar E aqui está O nosso pedaço Saindo Do nosso Empadão Fresquinho Quentinho Maravilhoso Olha isso Gente Hum E agora É hora de eu saborear Eu e minha família É claro Beijos Fiquem com Deus Tchau Tchau